E aí galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Tim e bora começar aqui mais um vídeo de Clash Royale no canal Dando continuidade a nossa nova conta e agora como vocês podem ver a gente deu um progresso bem interessante nela Tiramos ela do nível 1, upamos pro nível 4 e subimos um pouco de troféus No momento ela tá com 1870, claramente não é o máximo que a gente consegue pegar nesse nível Mas foi até onde a gente chegou e a gente tá fazendo o vídeo de hoje porque a gente vai chegar no marco bem legal dessa conta Que é garantir a nossa primeira lendária, tá vendo as recompensas aqui no nosso push E daqui uns 70 troféus a gente consegue desbloquear o primeiro baú lendário Que vai ser bem interessante porque como a nossa conta tá relativamente nível baixo A primeira carta lendária vai ser a carta mais forte em questão de nível do nosso deck A nossa carta mais forte basicamente é um Prince e um Exército de Esqueletos, cartas épicas, upadas uma vez, né? Nível 7, então uma carta lendária já vem nível 9, vai ser bem interessante e pode mudar completamente o caminho que a gente tá levando na conta, né? Por enquanto A gente tá usando no momento um deck de P.E.K.K.A. Usando principalmente cartas épicas no deck Por conta de a maioria das cartas épicas, na verdade todas as cartas épicas já começam no nível 6 E como a conta é nova, as minhas cartas comuns são nível 1, 2, às vezes 4 ou 5 Mas as cartas épicas em geral tá tendo muito mais nível do que as minhas cartas comuns e cartas raras Cartas raras até que tão chegando no nível 5 e tal Só pra vocês darem uma olhada como que tá a minha coleção Vocês viram que a gente não vem abrindo muitos baús, a gente vem abrindo mais as recompensas aqui de arena E, cara, a gente vai tentar pegar a próxima recompensa que é o baú lendário Só mostrando pra vocês como que a gente chegou aqui nos 1800, os decks que eu vim montando E olhando aqui o histórico rapidinho pra vocês verem como que eu acabei fazendo No momento, vocês tão vendo que a gente tá usando um deck de P.E.K.K.A. O jogo tá um pouquinho bugado e eu acho que ali... Mano, o que que deveria tá naquele registro de atividades ali na direita? Nem sei o que tá acontecendo, mas tá muito bugado, o negócio tá piscando que nem doido Mas enfim... Então, no momento eu tô usando esse deck de P.E.K.K.A. Eu acabei desbloqueando a P.E.K.K.A. recentemente Quando eu upei os troféus, eu acho que perto de sair do paquinho da P.E.K.K.A. Você ganha 10 P.E.K.K.A Por isso, ganha 1 P.E.K.K.A, na verdade Por isso que eu tô com a P.E.K.K.A. Mas antes disso, eu venho usando um deck de Golem Nessas arenas, o pessoal não sabe defender um push de Golem ou um push de P.E.K.K.A. Se você coloca dano em área por trás É muito difícil defender pra um pessoal mais novo no jogo Com certeza é difícil pra caramba, porque é um push de... Geralmente você faz push de 20 de elixir E a galera não sabe guardar Não sabe administrar direito o tanto de elixir que elas têm Começa a fazer uns ataques que você consegue pegar um contra-ataque tranquilamente pra cima deles Por isso que eu acabei optando por usar decks mais pesados Só que claramente, claramente, eu poderia estar usando corredor No começo a gente tava usando um deck de barril Mas deck de Golem, de P.E.K.K.A Eu tô achando mais fácil de subir É mais tranquilo de tá ganhando aqui os troféus Então, eu tava usando até uma versão usando a fornalha Mas, eu parei de upar a fornalha por um motivo Porque como provavelmente eu vou estar chegando nas arenas mais altas Com cartas níveis baixíssimas Tipo, provavelmente eu vou estar jogando contra jogadores 2 pra 3 níveis acima da gente Enquanto eu estiver subindo aqui de arena até um certo ponto A fornalha não vai conseguir chegar na torre inimiga E, nessas partidas nas arenas mais baixas Geralmente, eu não tenho porquê estar querendo dar 100 incendio da fornalha Se eu consigo levar a torre deles direto Com uma boa administração de Elixir pra pegar uma vantagem E fazer um push de Golem ou um push de P.E.K.K.A Que seja Então, eu acabei trocando a fornalha Você vê aqui no próximo deck, coloquei a bruxa no lugar da fornalha Realmente pra fazer esses pushes mais pesados Acabei perdendo uma partida de Golem Contra um cara que tinha princes, exército de esqueletos, bruxa e caçador Tipo, eu não conseguia matar os suportes dele Mas foi a única partida que a gente perdeu Foi uma partida que eu acho que eu deveria ter ganho Mas eu nem lembro mais o que aconteceu Mas, enfim É... A gente veio usando também Tentei usar uma avaliação de Golem com B.E.K.A E a mesma coisa Tipo, não vi muito sentido em usar B.E.K.A Porque a galera não usa Zap, não tem tronco E usam pouquíssimas flechas Então, cara, acabei falando Meu, eu vou fazer um deck mais pesado Mas, é... Eu acho que não vai mudar muito aqui A partir daqui de baixo Foi basicamente eu mudando de deck A partir que... A das cartas que eu ia desbloqueando Desbloqueava o Prince Coloquei o Prince Desbloqueava a Fornalha Testei a Fornalha Não gostei Troquei Isso aqui foi o desenvolvimento da nossa conta até agora A gente tá usando um deck de P.E.K.A Em geral, se eu estivesse jogando Numa arena mais alta Se eu estivesse com, sei lá, talvez 3.000 troféus 3.500 troféus E não 1.800 Eu não estaria usando a P.E.K.A E estaria usando o Golem Porque... A P.E.K.A Não é o Incondition Eu sempre falo pra vocês Que a P.E.K.A Não é... Não é uma carta que você pode contar Com ela Pra chegar na torre inimiga Porque ela é uma carta Mais defensiva Só que como a gente tá antes dos 2.000 Antes da arena A gente tá em arena relativamente baixa Não tem porquê eu estar usando o Golem Porque o Golem, querendo ou não Ele... Ele não acaba o jogo tão rápido Tão facilmente Quanto uma P.E.K.A Mal defendida Porque a galera Se embandando a toda Tentou defender a P.E.K.A E a gente aproveita disso, né, velho? Bom Vamos lá Jogando a primeira partidinha Primeira partidinha O cara já começou Com uma cabana de bárbaros Eu já tenho uma bruxa aqui em campo Com uma bruxa em campo, mano A gente vai só Colocar o Prince ali atrás E... Agora colocam a P.E.K.A Na ponte E é por isso que eu tô jogando com o deck de P.E.K.A Porque... Não sei Tem o fato de que o pessoal não tem espírito de gelo Não tem Golem de gelo pra... Nossa, essa mosqueteira Ela não... Ela não passou pra frente Mas enfim, não vai mudar nada É... O pessoal não tem Golem de gelo Não tem espírito de gelo Não tem guardas O que acaba deixando muito difícil De distrair a P.E.K.A Não é nem... Não é nem que... Também tem o fato de que a galera Não sabe lidar tão bem com a P.E.K.A Mas também não tem tendo recursos Quanto nas arenas mais altas Que você acaba desbloqueando as cartas Então a P.E.K.A Oficial É... É o que eu tô fazendo Direto, cara Tô fazendo muita, muita, muita P.E.K.A Oficial Mas isso só funciona nas arenas mais baixas, gente Não saiam pensando que A P.E.K.A Ofensiva com o Bebê Dragão e Bruxa Vai funcionar tão bem É... Nas arenas mais altas Assim como funciona aqui na Arena 6 Não vai funcionar Mas por enquanto é a melhor opção que eu tenho Nenhum deck facinho de usar Não precisa se concentrar Tipo, pode conversar aqui tranquilamente O Prince vai bater... Nossa, o Prince vai bater pesado ali Ai... A gente tem até 3 coroas E... Morda de Servos nível 9, mano Agora que eu fui ver Meu amigo Essa Morda de Servos nível 9 Tá muito forte Não morreu pra hit de Mega Servo, cara É... O que que ele tinha pra distrair a P.E.K.A Ele não tinha nada pra distrair a P.E.K.A Vou colocar a P.E.K.A Na ponte mesmo Até tem boot nível 8 A gente faz aqui, ó A P.E.K.A A P.E.K.A padrão no meio Não acabou não funcionando tão bem O cara tinha O cara que ele usou Ele usou bruxa e prince Bruxa e prince matou a minha P.E.K.A A bruxa acaba Tendo um pouquinho chata, né Com a P.E.K.A Mas... Nada que a bola de fogo não resolva Mentira, essa bruxa dele não vai pra bola de fogo Mas what? Ok, então, né Ok, então, né Só deixa eu tirar essa... Nossa, eu vou tornei a torre Mano Esse cara tem umas cartinhas bem nível alto Essa mosqueteira Level 8 Levou a minha torre Meu parceiro Bom Vou colocar Essa bruxa aqui Pra matar o Prince A gente tá apanhando Mas é isso que eu tô falando O pessoal acaba dispensando muito elixir E eu posso fazer um push muito grande Pra três coroas E pra três coroas Pra P.E.K.A Mais fácil do que com o Golem Tipo, aquele corredor foi muito desperdiçado Muito desperdiçado Deixa eu fazer isso aqui Puxa aqui todo mundo Pra pro bebê dragão matar E... Bora Tipo, acho que isso aqui vai dar empate ainda Não, acho que não vai dar empate não Caramba, essas flechas tiraram metade da vida Do meu Mega Servo E da bruxa também Mais um exercito esqueleto aqui E uma bolinha de fogo E a gente tá usando essa bola de fogo A gente só riscou de tomar três coroas De... 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 A gente toma três coroas com o corredor Mas ele colocou o corredor ali Ele se zerou, gente Ele não vai conseguir defender Então, enfim O pessoal não tá usando o Zap, né Ele não mostrou o Zap até agora Pegamos em nossos troféus Mais duas vitóriasinhas Pra gente pegar a primeira lendária Pra ver aqui Qual que vai ser a nossa lendária aqui da conta Que a gente vai usar por bastante tempo Nio de ouro Eu posso escolher também Umas catinhas épicas X-Besta ou Balão X-Besta ou Balão O que será que a gente leva? X-Besta ou Balão Como a gente tá usando P.E.K.K.A Hum... Cara, na verdade Eu tô afim de pegar X-Besta 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 eu achei interessante Ao invés de usar Eu vou fazer diferente, galera Eu não vou usar deck de Bitdown Deck de Bitdown é muito simples Todo mundo já manja Vamos brincar um pouquinho de X-Besta Eu vou colocar a X-Besta No lugar da P.E.K.K.A E... Vou fazer uma mudancinha, né Vou fazer uma mudancinha E... Junto com a X-Besta Um Zap Não, Zap não Fazendo mudanças de última hora Se bem que Com essa X-Besta Eu posso só deixar assim Eu nem preciso mudar mais o deck Além disso Eu posso manter essa bola de fogo Só vou trocar a P.E.K.K.A Pela X-Besta mesmo A gente acabou de liberar a X-Besta A X-Besta É divertido Eu só não vou conseguir mudar Não tem porque eu mudar A proposta do deck Porque a combinação defensiva Que eu tenho aqui Já no deck Tá ótima Mesmo sem a P.E.K.K.A O Prince, Bruxa, Tornado, Mega Servo Já defende tudo que eu quero defender Nessas arenas Então, jogando contra o T-Doc A gente coloca o Prince ali atrás Eita Nossa Nossa, 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 Nossa Nossa Esse Essa é a bola de fogo Mano Eu usei a bola de fogo No maior Ai, meu Deus Eu não esperava que ele fosse usar O Barril de Goblins defensivo, gente Eu juro que eu não esperava que ele fosse usar O Barril de Goblins pra proteger o Mago Esse cara me pegou de surpresa Fez um Mind Games Me deu um outplay monstruoso agora, hein Usei a melhor bola de fogo do mundo, cara Usei a melhor bola de fogo do mundo Bom Vamos lá Colocar aqui o Prince É... Nossa Esse Mago vai limpar tudo, meu Esse Mago Pegou valor Mas Aí não, né Aí usou o Veneno que sabe Aí ele desperdiçou 4 de Elixir Desperdiçou o Veneno Não tem mais Mago na mão Eu vou usar X-Bow, né Eu vou usar X-Bow Provavelmente ele vai colocar alguma tropa na ponte pra matar Tipo... É muito, muito previsível E a gente coloca o Mega Servo E limpa esse Príncipe Ótimo Essa torre dele vai cair já Não, não vai cair porque Ele usou Barrio de Goblins Pra counterar a X-Best Só que Barrio de Goblins É a distração dele pro meu Prince, né Então ele não vai ter mais distração pro meu Prince, talvez Valquíria Valquíria Mas aí a gente vai de Bruxa O que ele usou pra matar minha X-Best da última vez Foi Com o Prince Então a Bruxa vai fazer um bom trabalho Se bem que O Veneno dele tá bem nível alto, hein O Veneno dele tá bem high level Pra ter matado a Bruxa, cara O Veneno tinha que tá muito high level Mas nada que o Tornadinho não resolva Tornadinho ali X-Best só ticando E é isso É basicamente É... Essas arenas Até uns 5 mil Até uns 5 mil Talvez até uns 6 mil troféus Até uns 6 mil não Até uns 5 mil troféus O jogo é um período de descobrimento Qualquer deck funciona Tipo É... Qualquer Literalmente qualquer um deck funciona Desde que seja um deck bem balanceado Mas Tanto o deck de P.E.K.K.A. Quanto o deck de Golem Quanto o deck de Gigante Quanto o deck de Barril de Goblins Quanto o deck de Morteiro Todos esses decks funcionam Então o que eu sempre recomendo pra galera É... Ver as V Conditions Ver as cartas que o pessoal tá usando mais Ver os decks mais populares Você pode estar checando isso no top global Você pode checar isso no top local Você vê assim O pessoal tá gostando bastante do Zé Gigante O pessoal tá gostando bastante de Prince Pode upar essas cartas à vontade A ideia desse período inicial Até os 5 mil troféus É você ver que deck você gosta de jogar com Mas Tente evitar upar algumas cartas Que você acha que não vai usar ao longo do tempo Por exemplo a Bruxa Você vê que eu posso upar minha Bruxa pro level 7 Mas a gente não upa pro level 7 Porque eu sei que não vai ter nenhum deck Que eu queira usar Que vá até a Bruxa A não ser que eu queira fazer Uma ideia um pouco mais engraçada De só usar as cartas De tentar fazer decks Com as cartas pouquíssimo usadas Nessa conta E sei lá Usar decks de Barril de Elite Com Bruxa e Fúria E ver até onde a gente chega Mas se não for fazer isso Eu não tô upando a Bruxa Você vê que eu tô upando o Prince Não sei porque eu não peguei a Bola de Fogo Bola de Fogo é uma carta Que tá em todos os decks praticamente Eu vou upar aqui a Bola de Fogo Não tem problema nenhum Eu upar o Zap A gente pode até upar nível 5 A gente upa o Zap Upa nível 5 Cara eu tô upando as cartas Que eu tenho certeza Que vão ser úteis mais pra frente Mas eu tô evitando De upar algumas cartas Que eu sei que eu não vou usar Tipo Espírito de Fogo Bem difícil eu tá usando E é uma forma que eu consigo Economizar o ouro Porque todo mundo sabe Que no começo do jogo O ouro sobra Parece que você tem ouro pra caramba No momento eu tenho 18 mil de ouro Que eu não tô usando Mas quando você começa A deixar as cartas nível 11 Nível 12 Que a brincadeira Começa a ficar pesada né Um upgrade custa 8 mil Depois vai pra 20 mil Depois vai pra 50 mil Depois vai pra 100 mil Então é bem importante Economizar o ouro E saber o que você tá upando Eu também fiz um vídeo né Se você tiver em dúvida De onde gastar seu ouro Eu também fiz um vídeo Falando sobre isso Se você der uma pesquisada Provavelmente você acha De como Não De como gastar o ouro De maneira mais correta E é também um vídeo Bem interessante E é o que eu tô Tentando fazer aqui Nessa conta Não upando cartas Que eu não vou usar Upando todas as cartas Que eu vou usar Porque eu quero Upar a minha conta Upar o meu nível do rei Pra poder Subir de troféus Mais tranquilamente E chegar nas arenas aí Que vocês estão Pra poder Ajudar Pra fazer Dar um novo snack De tentar entender Como que a galera Tá jogando O que eu mais quero ver É os erros principais Do que o pessoal faz Tipo A gente tá na arena 6 No momento Então a arena 6 É bem 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 Iniciante ainda Vai ter Muito Muita 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 Coisa acontecendo Então eu acabo Nem apontando os erros Porque É muito Muito erro Que acontece Mas Na arena lendária Na arena 10 Onde eu sei que tem Bastante gente Se Eu ver que for possível Tentar fazer um Tentar fazer um Um vídeo né Tentando mostrar Os erros mais comuns De cada arena Se bem que deve ter Muitos erros Parecidos Dentre as arenas Mas a gente vai descobrir né Faz tempo Que eu não jogo Em uma conta nova Nossa Faz muito tempo Que eu não jogo Em uma conta nova Esse aqui guys É o nosso final boss Pra pegar Primeira cartinha lendária Vamos lá Aquela bola de fogo Pra matar os bárbaros Bebido legão Eu já levei a torre Cara Eu nem percebi Que eu levei a torre What the hell Eu já levei a torre do cara Ok então né Não sei nem se foi de X-Bow Que eu levei Ou se foi de Prince Mas enfim Vamos colocar aqui O Mega Cell Pra parar esse balão Usar aqui o Tornadinho Tornadinho bom A X-Bow Se ele ignorar Ele vai perder A torre da esquerda Mas se ele responder Também Eu vou tentar Embalar um contra-ataque Da três coroas Vou esperar Esses bárbaros Vou deixar esses bárbaros Serem felizes Por enquanto Obrigado pelo valor A gente coloca esse aqui Aquele Fireball Pra pegar É claro O Bombardeiro né Não podia faltar E agora a gente vai Pelas Three Crowns Olha os esqueletinhos ali Se bem que a gente Não vai conseguir Dar três coroas Que minha bruxa Tá Passando form Pra bruxa level 8 dele E aí Não vai ser três coroas Não gente Mas enfim GG 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 Agora é hora Da verdade mano Qual que vai ser A lendária Primeira lendariazinha Da conta Porque é isso aqui Que vai determinar O deck Que a gente vai usar Por bastante tempo Na verdade Não vai determinar O deck Dependendo né Tipo Qual que lendária Poderia vir Que seria tipo Bem podre Deixa eu ver Uma lendária Que poderia ser Bem podre Que mudaria nada Pra mim Talvez Princesa Talvez Não mudaria nada Pra mim Deixa eu ver Que mais Tem Fantasma real Não mudaria Muita coisa Fantasma real É Fantasma real Não mudaria Muita coisa Seria só Uma cartinha Legal de ter Bruxa sombria Não mudaria Muita coisa Talvez Me influenciasse Usar um pouco Mais de deck De gigante Um pouco mais De deck De golem Aracero mágico Seria bem Nossa Pior que aracero mágico Seria bem Troll CVS Aracero mágico Seria bem Troll CVS Mas vamos lá Vamos ver o que vai vir Deixa eu coletar aqui Então o lendário Ver o que vai vir Nessa coisa linda E eu gostaria muito Que vier Não sei o que eu quero Na verdade Poderia ter Ok 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 Veio um Nossa Veio um lenhador Poderia ter sido melhor Se fosse antes do nerf Mas O lenhador Ele ainda é uma carta Muito interessante Lenhador Deixa eu ver Cara Lenhador É uma das lendárias Boas É uma lendária Bem boa Por sinal Eu posso colocar O lenhador Tranquilamente No meu deck E eu acho Que eu vou Substituir A O Mega Servo Por enquanto Por enquanto Lenhador Provavelmente Vai me encaminhar Muito pra decks De decks de golem Decks de balão Vai ser interessante Talvez pra decks De gigante E Colocar em deck De peca Não tenho certeza Mas talvez Eu possa até fazer Um deck de peca Com ariete Porque esse ariete Eu vou até upar o ariete Porque eu sei que ariete É interessante Vamos ver até que level Esse ariete vai Caraca Esse ariete vai até level 7 Gente Mano Esse ariete vai até level 7 Ariete level 7 Vai ser a nossa melhor Wind Condition E é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado A primeira cartinha lendária Na nossa conta nova Foi o lenhador Não exatamente uma Wind Condition Você vê que não tem Muitas Wind Conditions O único Wind Condition Lendária Seria meio que O mineiro E Spark Spark não conta muito bem Com o mine Condition Você vê que na verdade A única lendária Que seria o mine Condition Que mudaria Que ditaria o deck Que a gente estaria usando Seria o Lava Round Porque o Lava Round É o único mine Condition Que desbloqueou até agora Mas enfim A gente vai ficando por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você não for inscrito No canal Se inscreve aqui embaixo Para receber os meus próximos vídeos E é isso pessoal Falou falou Até a próxima Tchau tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON